Bom, vamos torcer pela nossa cidade, né? Mas até a Copa, o Rio vai ter um grande desafio para receber os visitantes que vão chegar de avião. O aeroporto internacional Tom Jobim, uma das principais portas de entrada do país, foi considerado um dos piores do Brasil, segundo a ANAC. O governador Sérgio Cabral fez duras críticas à estrutura do aeroporto e defendeu a privatização. Mais de 12 milhões de passageiros usaram o Aeroporto Internacional do Rio em 2010. Ele foi considerado o menos eficiente entre os 16 maiores aeroportos do país, segundo um levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil. O aeroporto de Brasília teve a melhor pontuação. O de Confins, em Belo Horizonte, na oitava posição, ficou à frente do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E o do Rio de Janeiro foi considerado o pior. A pontuação é resultado da divisão da quantidade de carga e de passageiros transportados pelo custo de operação do aeroporto. Não leva em conta a qualidade do serviço. O governador do Rio aproveitou o ranking da ANAC para defender a privatização do principal aeroporto da cidade. O governo brasileiro não tem que gastar dinheiro investindo em infraestrutura aeroportuária. Em todos os lugares do mundo hoje, esses recursos vêm do setor privado. E hoje o aeroporto do Rio, sem dúvida nenhuma, é uma vergonha para o povo do Rio de Janeiro, para esse momento que o Rio está passando tão positivo. Muita gente que utiliza o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim não se sente bem atendida. Precisa melhorar bastante, principalmente check-in, lojas e serviços em gerais. Essa parte de elevador, escada rolante, esse apoio ao passageiro é que está complicado. A próxima etapa na avaliação da eficiência dos aeroportos vai ser medir a qualidade dos serviços oferecidos aos passageiros. A eficiência não se mede apenas em custo de tarifa e quantas pessoas por ali passaram. Também tem que se medir se eu demorei muito para recuperar minha bagagem, que tipo de táxi e qual demora eu consegui um táxi, e todos os outros serviços que envolvem a operação aeroportuária. A eficiência dos aeroportos vai ser um táxi e qual demora eu consegui 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 um táxi.